Edil de Keliman diz que a cidade de Vilanculo reúne condições para ser a capital moçambicana do turismo. Manuel de Araújo falava à nossa televisão após a conclusão da cerimônia do quarto aniversário da elevação de Vilanculo à categoria de cidade. Vilanculo tem tudo para ser a capital do turismo de Moçambique e da África Austral. Eu já estive nos Barbados, já estive na Tailândia, já estive nos chamados centros primários de turismo do mundo e Vilanculo não fica a dever, um milímetro desse, pelo contrário. Tem praias virgens, tem praias com todas as condições para competir com todos os melhores destinos turísticos do mundo. Não é só de Moçambique, não é só da África Austral, não é só da África, mas do mundo. Portanto, juntos podemos trabalhar para colocar Vilanculo nesse mapa da primeira linha, da linha da frente do turismo mundial. E quando questionado acerca da denúncia da liderança do Souf Momad por parte do Venancio Mondlán, Edil de Kelimane diz que o partido do Renamo vai procurar meios democráticos para a resolução desses conflitos. Isso é uma prova inequívoca de que o Renamo é um partido democrático. Eu acredito que noutros partidos, aquilo que o Venancio já fez, se calhar já teria acontecido coisas piores. Mas porque no Renamo há democracia, os membros têm o direito de exercer os seus direitos e os seus deveres. Portanto, ele acho que não violou nenhum estatuto, ele está a exercer o seu direito e o partido do Renamo, o seu conselho jurisdicional vai também poder defender-se e vai poder arguir em sede de tribunal, se a PPGR e os órgãos acharem que aquele processo tem os pés para andar. Portanto, nós estamos a construir pedra a pedra a nossa democracia. E a democracia construiu-se com a diversidade. Portanto, ele achou, como cidadão e como membro, que tinha esse direito. Está a exercer o seu direito. Como deve ter visto, ninguém do Renamo reagiu, ninguém vai atirar pedras. Portanto, em sede própria, os órgãos do partido vão poder responder às alegações que ele faz. Manuel de Arraújo diz ainda que a autarquia de Kelimane vai dar total apoio à cidade de Vilanculo e que os munícipes de Vilanculo devem abraçar a alternância de poderes. O maior desafio para mim é que os munícipes de Vilanculo percebam que a alternância democrática é um dos preceitos fundamentais e uma das características cruciais para um país que se queira considerar democrático. Então, o facto de poder ter passado de um partido para o outro deve ser visto como motivo de vitalidade, no sentido de que todos os munícipes devem abraçar esta alternância, esta mudança, para que Vilanculo possa crescer com a ideia da governação local, da autonomia local e que os munícipes, os residentes, sejam os atores e os sujeitos do processo de democratização, do processo de consolidação da paz, mas também da promoção do desenvolvimento e do progresso da sociedade. Eu sou o presidente do município que mais tempo está, neste momento, portanto, à frente de uma autarquia. E nessa qualidade estamos abertos ao município de Vilanculo. Aquela experiência que Vilanculo quiser colher de Climã, tanto os munícipes como os membros do governo municipal e da Assembleia Municipal podem ir a Climã, mas também estamos disponíveis, através de um acordo de cooperação ou de estabeleção, de podermos enviar os nossos quadros do município de Climã, mas também da Assembleia Municipal, para cá. Aliás, está cá connosco o vice-presidente da Assembleia Municipal, faz parte da nossa delegação, está connosco o vereador da Educação e da Cultura. E, portanto, nós viemos aqui mostrar esta nossa disponibilidade de podermos cooperar naquilo que o presidente e os vereadores acharem que querem colher de Climã. Com vista a construir um Moçambique melhor, o Edil de Climã apela a colaboração por parte do Estado e do município. A cidade de Vilanculo celebrou no passado, dia 25 de fevereiro, o Dia da Cidade. As cerimônias centrais tiveram lugar na Praça dos Gerosos Moçambicanos, marcados pela depositação da coroa de flores pelo Edil da Cidade. Na pasta de vários desafios, o dirigente recém-eleito compromete-se a contribuir para a construção da cidade, destacando a luta contra a corrupção, as vias de acesso, sustentabilidade financeira, planeamento urbano e parcerias intermunicipais. O foco da nossa liderança siga-se na colaboração para o desenvolvimento harmonioso da nossa cidade, que só será concretizado com o trabalho conjunto, complementaridade entre os órgãos autárquicos e os órgãos locais do Estado. Centraremos as nossas atenções de governação em torno de cinco pilares a destacar. Primeiro, promoção da liberdade, da dignidade e combate à corrupção. Repito, combate à corrupção. Este canto deve acabar. Segundo, melhoramento da sustentabilidade financeira. Terceiro, desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais. Quarto, planeamento urbano e sustentabilidade ambiental. Gemelagem intermunicipal, nacional e internacional. Reiteramos a condenar veementemente o terrorismo que afeta alguns distritos da província de Cabo Delgado. Os desastres naturais de grandes proporções são, sem dúvida, fenômenos que põem à prova a nossa capacidade de pensar sabiamente para encontrar soluções adequadas e agir de forma célebre, dando prioridade sempre, quando está em causa, a vida humana. Temos que ser humanos, irmãos. Temos que ser humanos. Tendo em consideração a localização da nossa cidade, no próximo canal de Moçambique, os eventos extremos, como os ventos fortes, ciclones, tropicais, chuvas torrenciais, tem sido o maior desafio ao qual é necessário a conjugação de esforços para sua mitigação e prevenção, envolvendo todas as forças vivas da nossa URB. Neste mandato, o melhoramento da transitabilidade das vias de acesso constitui a nossa maior prioridade. Estamos em festa e a festa não vai terminar só por aqui. Portanto, enquanto o tempo corre, nós também corremos com o tempo, porque não queremos ficar atrás. Os representantes dos partidos políticos na cidade reiteram que o exil tem que trabalhar para os cidadãos, com vista a melhorar as condições de vida dos mesmos. Vila Angulho chama por todos, todos nós. O futuro está nas nossas mãos. Regaçamos as mangas e de espírito labado, entreguemos-nos de corpo e alma a esta grande hipopeia, que é a edificação, o desenvolvimento e a modernização de Vila Angulho. O partido dos munícipes da cidade de Vila Angulho fará de tudo para que esta cidade se torne cada vez mais bela e acolhedora. Na ocasião, o Edil de Guilman e o Chur, convidados a participar da festa, referem que Vila Angulho tem tudo para dar certo e que as corpos partidárias não devem ser em grave para o bem servir ao cidadão. As diferenças nossas são importantes. É por isso que cada um está no seu partido. Mas não devemos esquecer de que o município é a nossa casa comum. O distrito é a nossa casa comum. O país é a nossa casa comum. Não há outro país onde nós vamos viver. Este país é Moçambique, este distrito é Vila Angulho, e este município é Vila Angulho e pertence a todos nós. O país é respeitar a diferença, é respeitar aquilo que cada um pensa, mas sem ofender o outro, colaborando quando é necessário. Esta é a mensagem de paz que eu trago, que os munícipes de Climã me mandataram. A elevação de Vila Angulho à categoria de cidade foi feita através do decreto ministerial nº 3 do artigo 7º, decreto nº 20, para 2020, de 4 de setembro, e é celebrado a cada 25 de fevereiro de cada ano. Em Vila Angulho, casos de malária tendem a reduzir em 3%. O distrito de Vila Angulho registrou cerca de 53.600 casos de malária para o ano 2022. Em 2023, houve redução de 3%, isto é, pelo menos 52 mil pessoas apresentavam esta doença. Os dados foram apurados pelo diretor do Serviço Distrital de Saúde, Criança, Mulher e Ação Social, Silvestre Romano, onde ainda reconhece o desafio para reduzir ainda mais os casos de malária. Bom, nós estamos a dizer que, em Vila Angulho, nós tivemos um número de 52 mil casos de malária, então... Para o ano 2023. Sim, sim. Então, estamos a falar, comparando com o ano, no ano 2022, então, tínhamos 53 mil e 600. A redução foi mesmo de 3,4%. Então, o nosso objetivo é de reduzirmos mais. Ainda temos desafio, nós aceitamos o desafio, porque nós queríamos, estávamos a esperar que a redução fosse mais. Mas, contudo, devemos agradecer. Isso merece também a correspondência, a colaboração da comunidade. De forma a continuar com a mitigação dos casos de malária a nível do distrito, trabalhos de sensibilização estão em decurso em locais com maior concentração das pessoas, diz Silvestre Romano. Neste ano 2024, nós temos como plano, queremos ainda continuar a divulgar. Fazemos palestras nas escolas, palestras usando a rádio, palestras em toda a comunidade, no centro de saúde, de modo que as pessoas previnam-se da malária. Estamos ainda a distribuir rede de mosquiteira na consulta pré-natal. Toda mulher grávida tem direito a uma rede de mosquiteira. Desde já chegamos a convidar as mulheres que, toda mulher grávida que aproximem, façam consulta no centro de saúde, mas próximo, e lá terá direito a uma rede, de modo a prevenir a própria mãe e o feito para que também cresça saudável. O diretor do Serviço Distrital de Saúde, Criança, Mulher e Ação Social refere que não houve registro de morte para o ano 2023, contudo, apela. Há uma consciência na comunidade e as pessoas estão a usar as redes de mosquiteira, as pessoas estão ali a se prevenir. E dizer que, graças a Deus, naqueles casos que nós tivemos no centro de Vila Ampura, nos casos de malária, no ano 2023, não tivemos nenhum óbito. Esse é um grande ganho. Mereceu também a divulgação que se satisfazer na comunidade para prevenir-se da malária. E caso tenha algum sintoma, aproxime o centro de saúde do hospital mais próximo do distrito. Importa referir que a maior incidência de novos casos de malária está entre as crianças e mulheres grávidas.